Olá, sejam bem-vindos a mais um Dias Paralímpicos. Luís Costa conquistou a medalha de bronze para Portugal na prova de contra-relógio de ciclismo de estrada nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O atleta português que compete na categoria H5 alcançou o pódio depois de ter terminado os 14,2 km do percurso, em 44 minutos, 26 segundos e 32 centésimos. A medalha de ouro foi para o nirlandês Mitch Valise, enquanto o francês Loacque Vergonaut conquistou a prata. Já na prova de fundo, Luís Costa ficou na quarta posição se manda mais um diploma para Portugal. Ainda no paraciclismo, Thelme Pinão foi nono classificado na prova do contra-relógio da categoria C2. Mamoudo Valdea segurou o quinto lugar na final dos 100 metros T54 depois de ter percorrido a distância em 14,19 segundos. Mamoudo Valdea segurou assim mais um diploma para Portugal no Sertame Internacional, que decorre na capital francesa. Na natação adaptada, Diogo Cancela, que já conquistou um bronze, ficou no décimo posto na prova de 400 metros Libros S8. Marco Menezes terminou em sexto lugar na final dos 200 metros Estilos SM11. O nadador assegurou a sua posição na tabela com um recorde nacional de 2 minutos 37 segundos e 84 centésimos, sendo que a marca anterior de 2 minutos 41 segundos e 20 centésimos também era sua. Já em Bócia, a equipa de BC1, BC2, constituída por André Ramos, David Araújo e Cristina Gonçalves, não conseguiu superar a fase de grupos da competição, em que a portuguesa perdeu os dois jogos, primeiro com a China por 3-8 e depois com a Grã-Bretanha por 4-5, falhando assim o acesso à fase iluminar da competição. O Bócia português terminou a sua participação com uma medalhadora de Cristina Gonçalves na individuais BC2. No judo, Miguel Vieira, em menos de 60 kg J1, não conseguiu lutar por medalhas, tendo perdido nos quartos de final com o Indonésio, Joanaidi e Puri Pong. E depois também se deu na repescagem frente ao brasileiro Elielton de Oliveira, igualmente Puri Pong. Esta noite, Carolina Duarte ainda vai competir em atletismo nos 400 metros 3-13. Até ao próximo Dias Paralímpicos. Dias Paralímpicos.